Olá pessoal, está a começar mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa o like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos aqui para o canal. Bom, só no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas diferenças linguísticas no português daqui do Moçambique e no português do Brasil. Para ser mais específica, eu vou falar sobre algumas palavras, algumas coisas que nós nos referimos de forma diferente das pessoas do Brasil. Então acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem. Ah, e se houverem mais palavras que vocês conheçam, que a gente pronuncia aqui de forma diferente, podem comentar aí abaixo e eu vou trazer num próximo vídeo. Então, bora começar! São muitas palavras que as pessoas pronunciam aqui de forma diferente, não só de forma diferente do Brasil, mas de todos os outros países falantes de língua portuguesa, como por exemplo, em Angola, Portugal, Guiné-Bissau e por aí vai. Então, vamos conhecer algumas palavras que a gente pronuncia aqui de forma diferente do Brasil. A primeira palavra que eu pensei é maçaroca. Será que vocês fazem alguma ideia do que eu estou a falar quando eu digo maçaroca? É, maçaroca é o termo que nós usamos aqui para nos referir à espiga de milho. Então, eu sei que no Brasil usamos espiga de milho e nós aqui usamos maçaroca. E a segunda palavra que é diferente é a mandioca, que no Brasil usam muito aipim. Nós aqui não usamos aipim não, é mandioca mesmo. A outra palavra que nós usamos de forma diferente é boleia. Aqui no Brasil falam carona. Dar uma carona para nós aqui é dar uma boleia. E a outra palavra diferente é portagem. Nós aqui usamos a palavra portagem para nos referir a pedágio. É bem diferente, né? Portagem, pedágio. A outra palavra bem diferente é que quando a gente vai em um restaurante ou em algum lugar que a gente quer pedir algo e não quer consumir ali no local, no Brasil as pessoas falam levar para viagem. Mas nós aqui em Moçambique falamos take away. Outra palavra que nós usamos de forma diferente é no Brasil falam sacar. Quando a gente vai tirar dinheiro no banco. E nós aqui falamos levantar. Vamos levantar dinheiro. E no Brasil falam sacar. E falando em dinheiro, tem outra palavra diferente que é o caixa, né? No Brasil falam caixa eletrônico. E nós aqui falamos ATM. Eu acho que é uma abreviatura do inglês que é automatic teller machine. Então nós usamos aqui ATM. Ah, eu vou ATM levantar dinheiro. Eu vou ATM pagar água. Essas coisas todas. Então nós usamos aqui ATM para nos referir a caixa eletrônico. Outro termo bem diferente é o seguinte. No Brasil usam a palavra tumba para se referir ao lugar onde é sepultada uma pessoa. E nós aqui falamos Kampa. Quando vamos ao cemitério tem lá os locais e nós falamos Kampa. Outra palavra diferente é chávena. Nós usamos aqui a palavra uma chávena de chá, uma chávena de café. E no Brasil usam a palavra xícara. Outra palavra diferente é para nos referir a um grupo de pessoas assim. E nós falamos malta. As pessoas do Brasil usam a palavra galera. Então é diferente. Nós falamos aqui malta. As pessoas falam galera. Outro termo que nós usamos de forma diferente é o termo banheiro. No Brasil usa-se muito a palavra banheiro. Enquanto nós aqui usamos muito casa de banho. Às vezes entregamos a palavra banheiro, mas não é sempre. A maioria diz casa de banho. Mais uma palavra que nós usamos de forma diferente é... No Brasil as pessoas usam a palavra bode e nós aqui usamos cabrito. E mais uma palavra é... No Brasil usam muito a palavra ventilador e nós usamos a palavra ventoinha. A última palavra é a palavra mamão. No Brasil usam muito a palavra mamão e nós usamos papaya para nos referir a fruta, né? Então pessoal, assim foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.